Música 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 O que é isso? Sim. Pode passar, dê. Pode passar em mim. Pode passar em mim. Pode passar em mim. É? Não. Eu não pude. Eu não pude. E eu não pude. O que eu vou dar? Eu não pude. Não pude. Eu não pude. Não pude. E o que é que você está fazendo? Eu gostava que eu vou falar com você, se você não gostou do nosso coração. Você não só vai falar com você, mas não vai falar com você. Eu não vou falar com você. E eu não vou falar com você, não vou falar com você. Pode ir? Nós ainda. Porém, ela vai falar com você. E eu acho que não vai falar com você. Eu não vou falar com você. Tchau, tchau. o Obrigado.